O que é o Benfica? Resposta mais eficaz dos Boavisteiros. Nelo e João Pinto trabalham no flanco esquerdo. Nelo cruza e Riki marca. A festa do artilheiro-mor do campeonato. 1-0 para a turma da casa, aos 21 minutos de jogo. Vamos rever o lance. Riki, o nigeriano do Boavista, a introduzir, sem marcação, a bola na baliza de Neno. Boavista, a melhor equipa sobre o relevado. Três minutos depois do golo, Paulo Sousa cruza e Rui Bento evita o 2-0. Benfica longe do seu melhor, Veloso hoje com funções diferentes. O capitão dos encarnados tinha um olho na bola e outro em João Pinto. Vamos rever o corte de Rui Bento a evitar o pior para o Benfica. Paulo Sousa não estava a jogar bem, Magnussen precisava de apoio. Eriksen lança César Brito, tira Paulo Sousa. Continuava a faltar ao Benfica, abrir espaços jogando pelas laterais. William e Rui Bento compreensivelmente não mostraram a melhor coordenação. Riki é muito rápido, por isso requer cuidados redobrados. Ainda antes do final da primeira parte, o Benfica vai atacar e um remate de Isaías exemplifica a tarde desinspirada da formação da Luz. Intervalo no Bessa, 1-0 para o Boavista. Eriksen, justificadamente, pouco satisfeito. As suas ordens na cabina terão sido no sentido de jogar pelos flancos. E logo nos primeiros minutos da segunda parte, Podar vai neste lance dar uma ajuda a Schwarz. Podar fora dos postos, Schwarz a ganhar. Na linha vai sair o cruzamento e depois Magnussen desperdiça a melhor ocasião do Benfica. Schwarz pouco depois é rendido por Pacheco, a aposta em abrir espaços. Mas o Benfica continuava a não jogar bem. O Boavista, ao contrário, era a melhor formação sobre o relevado. Mais segura e que tem Henrique, um goleador, que sabe estar no sítio certo. Só tarde o Benfica descobriu que jogar perto das linhas laterais era a única forma de meter a bola na zona de rigor. E esperar que um erro do Boavista desse a possibilidade de marcar. Erros que o Boavista praticamente não cometeu durante todo o jogo. A meia distância era, por isso, alternativa. Boavista com fio de jogo, com discernimento e capacidade para criar oportunidades. A última palavra era sempre de Riqui, mas o nigeriano nem sempre dizia golo. Tavares cruza e Riqui vai outra vez falhar. O nigeriano que, pouco depois, saiu da formação do Bessa dando o seu lugar a Coelho. Último minuto, em desespero de causa, o Benfica procura a igualdade. Isaías atira e pudar defende. 1-0, vitória certa do conjunto da casa. Boavista, uma das equipas mais personalizadas do nosso campeonato. Festa justificada dos Panteras Negras. O trio de arbitragens fiado por Carlos Valente de Setúbal esteve impecável. O Benfica, em situação algo preocupante. Há quatro jogos que os encarnados não ganham. Parabéns ao Boavista. Talvez o empate foi mais justo, mas o Boavista usou as ocasiões que criaram melhoras do nosso. As alterações não deram grandes resultados? Não, com o resultado não, mas acho que foi um bom jogo de futebol. Duas equipas que criaram, boas ocasiões de fazer gol. Uma equipa utilizou este melhor do outro. Futuro? Futuro, quarta-feira em Setúbal. É evidente que é hora de ganhar um jogo de futebol para nós agora. Fizemos quatro jogos sem ganhar. É muito, muito importante que ganhamos quarta-feira. Ainda não perdemos nada este ano, mas claro é que o campeonato é mais complicado depois do jogo de hoje. Será que já chegou a altura de vocês, direcção do Boavista, se assumirem como candidatos ao título nacional? Não, quer dizer, isto não é costume de se assumir, é uma questão, digamos, por vezes não é só a bola que anda dentro da baliza. No fundo é tudo um sem número de coisas que, enfim, nós, em termos de apoio, não têm faltado absolutamente com nada, mas mesmo nada. A questão de se assumir ou não, digamos que, como disse, o Boavista está a praticar um bom futebol e esperemos que no último terço de campeonato o Boavista continue, efetivamente, enfim, a lutar para os livros e meios. Acima de tudo é isso que nos interessa, porque o Boavista, tal qual como Guimarães e outras equipas, no fundo à partida partem, pronto, com a ideia de ir a um lugar europeu. O Boavista tem, de facto, tido, digamos, tem executado bons jogos e estou convencido que o Boavista conseguirá esta época um pouco melhor do que a época passada.